Olá, fala tu que eu tô cansada e bagunçada, acabo de voltar do supermercado, tem aqui um monte de bolsa de compra lá na cozinha, tem mais e eu parei aqui porque começou a chover de mensagens no meu Instagram, é o arroba Cris Azende, seguidoras me mandando o link de que saiu uma nota do primeiro-ministro de Portugal, o nosso famoso Costinha, se você me segue aqui das antigas, se você me segue lá no Instagram você já sabe de todas as críticas que eu já tecia a esse primeiro-ministro de Portugal, a liberdade de expressão ainda existe e eu não sou obrigada a guardar os meus questionamentos, as minhas análises só pra mim, e antes que vocês venham dizer ah, você é brasileira, vai cuidar do seu país, meu bem, meu querido, minha querida, eu sou uma luso brasileira e eu falo aqui no meu canal, do que eu quiser, você não gosta rala peito, acontece que meu marido tá aqui até trabalhando, porque a gente, nosso trabalho, a gente trabalha de qualquer lugar do mundo hoje ele ficou em casa, ele tá aqui trabalhando do meu lado, dá um oi pro pessoal, seu Azende ah, não é nenhum espanto, né, não é nada assim de outro mundo o Costa ter declarado apoio, ter gravado inclusive um vídeo eu vou ver se eu consigo editar, vou pedir ajuda do meu editor pra ver se eu consigo editar e deixar esse vídeo aí pra vocês verem o pronunciamento dele se meu editor conseguir, coloca agora aqui pra vocês verem o vídeo ele parou pra gravar um vídeo, gente, veja o vídeo o primeiro-ministro de Portugal, obviamente, não se pronuncia nem interfere nas eleições dos nossos irmãos brasileiros mas o secretário-geral do PS o amigo do Brasil tem muitas saudades das relações de proximidade, de amizade entre Portugal e o Brasil o mundo precisa de um Brasil forte um Brasil que participe nas grandes causas da humanidade nos combates da desigualdade na luta pela saúde para enfrentar as alterações climáticas o Brasil e o mundo precisam Lula da Silva Lula, conte comigo Bom, não sei se deu pra entrar o vídeo aí pra vocês mas vocês podem tirar as conclusões de vocês eu quero deixar claro que eu não tenho político de estimação nunca tive a minha análise, meus critérios pra voto eles não são de acordo só com o que me beneficia eu sempre penso num cenário macro tá, e eu entendo que o Brasil na mão da direita ele tá remando contra a maré do mundo né, esses quatro anos aí bem atípicos com dois anos de uma pandemia ele... o Brasil remou contra a maré ok agora, nunca na história aí vamos na relação com Portugal nunca na história pelo menos eu tenho 41 anos aliás, me deem os parabéns aqui nos comentários eu fiz 41 anos essa semana quem me segue lá no Instagram viu que eu tô comemorando o meu aniversário até final de novembro tem comemorações e... o que acontece é que nunca na história eu perguntei pro Rafael porque eu podia estar equivocada né, houve um momento da minha vida que eu não acompanhava tanto a questão geopolítica e a política tanto do Brasil quanto do mundo e... mas não, é verdade nunca na história um presidente ou um partido de Portugal ou primeiro-ministro como foi o caso agora do Costinha tinha um humorista no Brasil muito antigo vou ver se o editor também consegue deixar uma piada do Costinha aqui consegue edição seu mazarito qual foi o apelido que o povo carinhosamente deu ao ao ex-presidente Getúlio Vargas bom isso eu não sei agora foi GG GG era assim quem vai dar minha demigolência foi eu agora eu quero dar minha demigolência tinha um comediante que o nome dele era Costinha e ele fazia a gente rir na década de 80 início dos anos 90 também parar a vida dele o Costa parou pra gravar um vídeo um pronunciamento de apoio a candidatura do nove dedos lá entendeu e isso é histórico isso é histórico nós estamos vivendo desde que tudo começou né vocês sabem a questão do bicho momentos históricos no mundo na vida e e tudo assim vai se comprovando eu fico abismada do Costa ter pronunciado que apoia a candidatura do nove dedos não eu não fico abismada por quê eles jogam no mesmo time eles jogam no time do estado controlador eles jogam no mesmo time ok beleza eles jogam no time de eu vou dar uma frase assim bem básica isso porque eu vivi tá todos os todos os anos de PT no governo eu vivi e eu vi porque eu não sou nenhuma dondoca né eu sou nascida e criada na zona norte do Rio de Janeiro eu costumo dizer que eu sou do asfalto e da favela eu frequentava a favela e eu sei muito bem e falo com propriedade do que eu tô falando de tudo que eu falo pra vocês essas nuances de o estado dá né ele não ensina a pescar ele dá essa é a frase essa é a questão de de um uma coisa socialista que te dá não te ensina a pescar esse vídeo tá bagunçado tá tremido aqui né próximo vídeo do canal se vocês deixarem aqui nos comentários que querem ver eu vou colocar preço de supermercado vou mostrar as compras pra vocês de compras de supermercado no Brasil coloca aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo pra vocês saberem aí terem uma noção de preços brasileiros que vivem no Brasil já vão saber talvez brasileiros que moram em Portugal eu sei que meu canal aqui é meio a meio de gente que já mora em Portugal e gente que ainda mora no Brasil você deixa aí nos comentários que eu gravo pra vocês essa questão então o que me assusta é só essa nuance histórica histórica do primeiro ministro de Portugal parar pra gravar um vídeo de apoio a uma candidatura no Brasil isso nunca aconteceu antes eu acho que isso diz muito isso fala muito né do medo que se tá agora faltando menos de uma semana é já no próximo dia 30 que nós vamos saber os rumos e o futuro aí como que você pode contribuir nesse vídeo deixando aqui nos comentários sei lá seu posicionamento deixando aqui nos comentários algum argumento educado né polido porque chega de polarizar coisas ou de brigas se você vota no Lula você continua sendo meu amigo se você vota no Bolsonaro você continua sendo meu amigo tá bom eu não tenho político de estimação pra mim não tem essa eu já eu já avancei não paro não paro nesse nesses discursos bobos não eu tô metendo o dedo na frente da câmera toda hora coisando acho que o recado foi dado agora é com vocês aí nos comentários beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau